Música Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Osseste. Ao som dela conserto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Assim começa a Lira 1, de Marília de Dirceu, uma das principais obras do arcadismo brasileiro, que é o momento em que a literatura brasileira começa a se constituir enquanto sistema literário, segundo Antônio Cândido, quando ele propõe um projeto para explicar a formação da literatura brasileira. O arcadismo, então, vai ser essa estética literária que vai retomar alguns elementos da tradição greco-latina. Como a gente pode ver aqui no poema do Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, que a gente vai ter essa questão do pastoreio, que era bastante comum numa lírica grega, e que foi retomada depois pela lírica latina e retomada mais tarde pela lírica portuguesa, e que vai fazer parte dessa tradição ocidental da qual a literatura brasileira faz parte. Mas é importante a gente pensar também, para além desses temas arcádicos, dessa questão bucórica, dessa questão dos pastores, da gente se travestir de campo quando a gente é tão urbano. É necessário a gente pensar o porquê que essa resposta do arcadismo tem a ver com o momento histórico que o Brasil vivia. A gente passa a ter um sistema literário, então, porque a gente tem um grupo de autores que estão escrevendo, que estão lendo suas obras, que estão discutindo sobre isso. A gente passa a ter um grupo de autores e de eleitores, uma população maior, e tudo isso porque há uma questão econômica e política. Descobre-se nas Minas Gerais que há ouro, e aí começa uma corrida para todo mundo que é vir de todos os lugares para poder buscar o seu quinhão, porque a gente literalmente está cavando dinheiro nas Minas Gerais. Então a gente tem uma superpopulação nesse lugar, essa Vila Rica vai ser retratada nos vários poemas, nas várias obras que a gente tem do arcadismo, não só do Tomás Antônio Gonzaga, como do Cláudio Manuel da Costa, em parte do Basílio da Gama, mas bastante do Silvio Alvarenga. Então a gente vai ter esses poetas que estão pensando, de alguma forma, nesse lugar de onde eles estão, mas a partir de uma ótica clássica. E por isso a gente vai ter esse travestimento, digamos assim, da realidade, que é mais urbana, mas que a gente tem sobre esse olhar idealizado, digamos assim, de um ambiente rural em que as coisas estão mais amenas, em que há mais paz, inclusive, para a gente viver a nossa vida. Também é importante a gente pensar que nessa corrida para o ouro, em que a gente vai ter essa superpopulação de Minas Gerais, a gente vai ter alguns problemas políticos, como a própria questão de como o colonizador, que é Portugal, como o rei português, ele está sobrecarregando a colônia, digamos assim, com impostos, com taxas, e como isso está desgostando parte da população, especialmente os que aqui viviam, que eram mais ricos, que estavam mais onerados, digamos assim, dentro daquilo que eles produziam. Que é o caso dos nossos poetas aqui, que não eram pessoas pobres de modo algum, porque senão eles não poderiam nem estudar. Então, é importante a gente pensar em tudo isso, porque é nesse ambiente, em que se está se produzindo literatura, em que se está se discutindo as estéticas que eram comuns na Europa, em que se está vivenciando uma corrida do ouro, um superpovoamento desse lugar, que é Minas Gerais, que a gente vai ter o processo da inconfidência mineira, que é um dos primeiros processos que vai pensar na possibilidade do Brasil ser independente, do Brasil ser uma nação. E isso é bem importante, porque a partir daí já vai se começar a pensar em alguns elementos que vão aparecer na literatura posterior, a literatura romântica, como é o caso do indígena e do português, e da questão da natureza também, essa exaltação da natureza. Vai se perceber que a natureza daqui é diferente da de lá, da europeia, e isso deve ser um elemento caracterizador. Então, a gente vai ter bastante isso na lírica do Tomás Antônio Gonzaga, especificamente na Maria de Dirceu, a gente vai ter nas obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa, essa questão da natureza, a partir de uma ótica clássica, mas a gente vai ter uma ênfase nisso. E a gente vai ter dois poemas épicos que são muito importantes para a gente pensar no arcadismo. Vocês já devem lembrar que nós lemos, em introdução aos estudos literários, a Odisseia, que é uma epopeia. A nossa época, o século XVIII, já não é uma época de epopeias, mas a gente tem esses poemas épicos que são importantes para a gente pensar o Brasil, como é o caso do Caramuru, de Santa Rita Durão, e é o caso também do Uruguai, do Basílio da Gama, que é a obra que a gente vai analisar nessa disciplina. Então, o Uruguai é bem importante porque ele vai pensar um episódio específico da história do Brasil, que é essa guerra guaranítica que nós temos lá no sul, no Rio Grande do Sul, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. O que acontece? A colônia de sacramento, que era do Uruguai, passa por um tratado entre Portugal e Espanha a ser de volta dos espanhóis, ao passo que os nossos sete povos das missões, que eram colônias em que os espanhóis estavam ali, devem se voltar, digamos assim, para os portugueses. Só que quem está vivendo essa realidade são os indígenas. E aí a gente vai ter, nesse poema do Uruguai, esse embate entre os portugueses pelo território, e os indígenas pelo território que é deles, em que eles estão habitando dentro dessas grandes missões jesuíticas. E nesse processo de representação dessas guerras guaraníticas, quem vai entrar como grande vilão são os jesuítas, pelo menos no poema do Basílio da Gama. Mas é importante dizer que, por mais que o poema do Basílio da Gama queira homenagear os portugueses, o Marquês de Pombal, e o próprio herói seja um herói português, a gente vai ter um grande espaço dentro dessa narrativa, desse poema épico, para o indígena falar, para o indígena se colocar como um homem honrado, que está lutando pela sua terra, que inclusive desejava que o português nunca tivesse chegado aqui. São duas obras bastante importantes para a gente pensar no arcadismo brasileiro, para a gente pensar nesse sistema literário que começa a se configurar no Brasil no século XVIII, e que vai nos ajudar muito a entender o que vem depois, que é o romantismo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto